Deixe que eu te encontre aqui Quando abrir meus olhos em cada manhã Deixe que eu também me lembre Que antes de adormecer eu te pedi pra ter Um lindo amanhecer Deixe que este sol brilhante Que dá cores vivas a minha manhã Quando se esconder nas nuvens E o céu escurecer Que só me importe ter Eu brilho sempre em mim Não sei viver sem Tua luz Não, 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 eu não sei Não sei viver sem Tua luz Não, 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 eu não sei Não, não, eu não sei Deixe que este sol brilhante Que dá cores vivas a minha manhã Quando se esconder nas nuvens E o céu escurecer Que só me importe ter Eu brilho sempre em mim 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 O que é isso?